Música Oferecimento Max Min Club, o máximo prazer nos mínimos detalhes Música Terça-feira, 1º de março de 2022, o jornal Gazeta Norte Mineira está no ar com os seguintes destaques Uma mulher e seus dois filhos morrem em um capotamento no norte de Minas Avenida Leonel Beirão de Jesus segue interditada para a realização de obras E ainda, os impactos do conflito russo para o Brasil Essas e outras notícias, agora no jornal Gazeta Norte Mineira Música Boa tarde O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que a posição do Brasil sobre conflitos na Ucrânia Tem de ser cautelar Apesar de não estar diretamente envolvido O Brasil pode sentir os efeitos de várias maneiras Entenda Música